Olá, sou Cleiton Faustino. O PROS tem uma visão de mudanças efetivas para a família brasileira. O momento é agora. Vamos reagir. Com Deus na frente, o Brasil é nosso. Ao invés de ficar assistindo a crise passada, resolvi trabalhar, encontrar soluções. Aqui no PROS tem um espaço para fazer isso. Sou Alfredo Júnior e eu espero por você. Sou Ricardo Negreiro. Estou no PROS porque acredito que é possível fazer diferente. A mudança depende de cada um de nós. O momento é agora. Vamos reagir porque o Brasil é nosso. PROS 90